Hoje eu recebi uma ligação de um cliente, e um cliente, ele tem uma empresa e ele tá abrindo uma startup e ele falou assim, cara, sabia, cara, como eu falo de você, Rafael? Você tem que me contratar como vendedor. Como eu falo de você, cara? Porque eu sei que eu posso ligar pra você e eu sei que você vai ter alguma saída, cara. E ele assim, e ele é muito louco, porque eu te ligo e coisas novas surgem na minha mente, cara. Porque eu pensava em uma coisa, você vem e me direcionou pro pensamento e as coisas ficam mais fáceis quando eu falo com você. Mas isso é o poder da marca, o poder de como você consegue influenciar as pessoas pelo propósito que te move e por aquilo que você provoca nelas.